Bom dia a todos, já estamos ao vivo aqui pela casa, pelo Centro Espírita Chico Xavier. Sejam todos bem-vindos nesta manhã. Nossos agradecimentos desde logo pela atenção e pelo propósito comum, que é de estarmos reunidos, buscando um pouco mais de conhecimento, que, aliás, é um dos propósitos maiores da vida, atingir a perfeição por meio do conhecimento. O tema de hoje é bastante amplo, como sempre, é um tema denso, saturado, pejado de informações, mas tudo como um processo, como um processo de aprendizado para todos nós. Vamos fazer aqui a apresentação da nossa casa, porque pode ser que, eventualmente, alguns dos amigos que nos dão a honra de visitar a nossa palestra, depois, pela internet, pode ocorrer de não conhecer a nossa casa espírita. Nós somos aqui de Bauru, Centro Espírita Chico Xavier, uma casa recém, é uma casa recém-inaugurada, digamos assim, porque conta apenas com uma década de existência. De qualquer forma, e não obstante a sua recente, portanto, atividade, ela já se mostra plenamente cumpridora das obrigações atribuídas a uma casa espírita, que é justamente consolar todos aqueles que a demandam, todos aqueles que a procuram, e, muito mais do que isso, num segundo momento, orientar. Portanto, consolo e orientação são os dois aspectos predominantes de uma casa espírita, muito bem desempenhado pela nossa casa espírita Chico Xavier. Fica aqui, então, o meu louvor e também a minha gratidão a toda a direção do nosso centro, a todos aqueles que, de uma maneira ou outra, contribuem para que isso, então, se consolide, para que isso, então, seja cada vez mais um lugar em que as pessoas possam demandar, aliviar todos os seus pendores, toda a sua carga, mas, ao mesmo tempo, receber a orientação, receber a instrução, para que promova cada vez mais a independência de si mesmo. Olha que interessante. Fica, então, a nossa gratidão à nossa casa e, também, por mais esse convite, por mais esse depósito de confiança, para que hoje aqui estivéssemos, então, trazendo um tema da mais alta importância para todos nós, que é o orai e vigiai. Para aqueles que não me conhecem, sou Carlos Alberto, estudioso, humilde estudioso da nossa doutrina e sempre disposto a repassar, ainda que de uma forma modesta, aquilo que vai se aprendendo por ocasião desses estudos. E isso é muito gratificante. Aliás, como nós aprendemos, só possui aquele que distribui. Olha que interessante, né? Bem, as nossas atividades, só como lembrete, as nossas atividades da nossa casa espírita ainda permanecem na modalidade online, os cursos, as palestras, enfim, né? Notadamente, as palestras, elas ocorrem em número de três durante a semana, como esta, aos domingos, às 10 horas, transmissão sempre ao vivo, depois, às quartas-feiras, também transmissão ao vivo, às 20 horas, e às sextas-feiras, igualmente ao vivo, às 20 horas. De se ressaltar que, às sextas-feiras, as palestras são voltadas exclusivamente para o estudo sequencial e metódico de o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o livro da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, feitas então essas iniciais considerações, vamos à nossa prece inicial, para que nos harmonizemos, para que façamos a comunhão com essa energia, né? que sobre todos nós repousa, essa energia dadivada a todos nós pela espiritualidade, de forma que sejamos todos, nesta manhã, alimentando esse propósito de buscar o conhecimento, sejamos todos, então, inspirados, intuídos por essas inteligências superiores, seja esta voz que fala, seja os ouvidos que ouvem, de forma que todo o ensinamento que nos será repassado pela espiritualidade, possa encontrar guarida, possa encontrar ressonância no mais profundo da acústica de nossas almas, e passar, então, a orientar os nossos passos nessa intérmina viagem que se chama evolução. Elevemos, então, o pensamento, mentalizemos a imagem de Jesus, para que possamos nos concentrar melhor em toda a harmonia que a prece nos oferece. Agradeçamos, primeiramente, a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade, de aqui nos encontrarmos reunidos, congregados com o próprio Cristo em nosso meio, com o propósito firme de alcançar um pouquinho mais de luz, transportando-a e potencializando-a dentro de nós mesmos. agradeçamos também aos mentores da nossa casa espírita, que nos dão a sustentação, que nos dão o ritmo necessário e compatível com aquilo que já possamos compreender e realizar. agradeçamos também aos mentores dos nossos lares, nosso abendissuado recanto, onde nos refazemos, onde tomamos as lições também necessárias, no sentido da fraternidade, no sentido do amor, no sentido do perdão incondicional. Agradeçamos, por fim, aos mentores individuais, esses abnegados irmãos, que também nos assistem, que também nos inspiram e muitas vezes, ainda que não percebamos, muitas vezes nos conduzem, nos tomam pelas mãos e nos encaminham pelo melhor momento, pelo melhor propósito, enfim, pela melhor experiência. Assim, nós entregamos essa humilde energia gerada por nossa prece, nós entregamos a espiritualidade maior, para que a aproveite onde se faça necessário. Envolvamos em nossa mentalização, o nosso planeta, contribuindo para a sua grade energética, para que assim todos recebamos por reflexo a melhoria dessas energias, a melhoria, enfim, desse ambiente que é o nosso domicílio sideral. E assim, uma vez mais, em nome de Deus, nós iniciamos com os estudos desta manhã. Que assim seja. Bem, orai e vigiai. É um tema que exige muito mais, talvez, do que se possa imaginar, ou, num primeiro momento, de forma apressada, entender. A oração e a vigilância, acima de tudo, representam um caminho, um caminho seguro na ascensão do Espírito. E nós teremos a oportunidade, ainda que brevemente, de investigar isso durante os breves minutos que nos aguardam. Como está lá na divulgação da palestra, e eu sempre faço questão de ler, para que nós já possamos, assim, irmos todos ambientando com tudo aquilo que o tema sugere, tudo aquilo que o tema suscita, tudo aquilo que o tema pretende alcançar. Então, está lá escrito. A oração e a vigilância representam um profundo ensinamento revelado à humanidade pelo Mestre Amigo, em seu intemporal Evangelho. Mais do que um convite, constituem-se em aspectos da luz suprema do Criador, que aguardam pacientemente pela compreensão dos homens, quando, então, já presentes na consciência em despertamento, proporcionarão o equilíbrio e a constância próprios do caminho da ascensão do Espírito imortal. Olha que linda, né? Essa exposição, digamos assim, de motivos do tema da palestra, Orai e Vigiai. Bem, o tema, esse tema, então, em exame, em apreciação aqui nesta manhã, por toda essa abrangência que ele encerra, que ele guarda, ou que se lhe faz característico, né? Ele, então, remete-nos para uma rápida consideração sobre a trajetória do Espírito, né? Em sua infinita jornada evolucionária. Tudo isso para que nós possamos compreender todo esse alcance, então, desse tema ou dessa verdade, né? Que Jesus, em seu insuperável Evangelho, nos trouxe, nos revelou. Como diz no início, ele não só representa um convite, mas, acima de tudo, um profundo ensinamento, né? Então, é necessário que, para que nós possamos melhor compreendê-lo, é necessário que nós façamos aqui, rapidamente, todo um percurso, né? Da evolução do Espírito. Claro que, de uma maneira bastante concisa, bastante sucinta, né? Mas é importante que nós tenhamos, na paisagem da nossa mente, a visualização dessa caminhada, se isso nos for possível, né? Mas, de qualquer forma, é importante para a consolidação, então, neste momento do estudo. Como estava, então, dizendo, né? Esse tema remete-nos para a trajetória do Espírito, né? Em sua jornada infinita, né? De evolução. Que parte, então, desde a mônada celeste, né? Que mergulha, essa mônada, né? Nas profundezas da densidade da matéria e experimenta, né? Da matéria, todas as impressões mais densas e, no curso de milhões e milhões de anos, vai, aos poucos, retornando, ou melhor, retomando a consciência até que, em determinado estágio, restabelece a sua individualidade. É o fenômeno que nós estudamos, né? Em o Livro dos Espíritos, é o fenômeno da individualização do princípio inteligente. E, a partir de então, conforme ensinamento, dos Espíritos mentores, está, então, esse princípio inteligente individualizado está, então, na sua condição de Espírito. Olha que interessante. Portanto, a individualização, depois de um relativo amadurecimento do princípio inteligente, essa individualização, então, faz nascer a entidade individualizada denominada Espírito. Quando, então, fará o caminho de volta aos cimos, aos cumes da vida, da existência, por meio de incontáveis viagens entre os planos material e espiritual. E isso ocorre pelo benefício das sucessivas encarnações, até que atinja a sua plenitude, a sua pureza, a sua perfeição, pelo menos neste plano de existência, porque são tantos os outros planos de existência. Nós estamos evoluindo neste plano de existência, ou seja, o plano de existência da matéria, do átomo, chegará ao momento, então, conforme também a própria espiritualidade nos explica, que teríamos, ou que teríamos, então, atingido essas culminâncias evolutivas para esse plano de existência, e, então, já seríamos considerados Espíritos puros, habilitados, portanto, a novos voos, ou a novas experiências evolutivas, apenas que isso deverá ocorrer em outros planos, portanto, de evolução. Portanto, a nossa jornada é longa, desde a mônada, recém-criada pelo Criador, quando ela, então, necessita, dentro de um processo evolutivo que envolve toda a criação, ela necessita, então, passar pelas experiências da matéria. E aí, ela vai, aos poucos, adentrando na densidade material, de uma forma, a partir de um determinado momento, de uma forma inconsciente, vai desenvolvendo as sensações, os sentimentos, os instintos, depois, a inteligência, já na fase chamada ominal, desenvolvendo, então, a inteligência, tendo um pensamento mais continuado e portadora, a partir de, então, do poder, sim, poder de escolha, que é justamente sua sujeição à lei do livre arbítrio. e é justamente aí, nesse momento, quando essa inteligência é individualizada, denominada por espírito, é justamente aí, quando ela passa a se utilizar do seu livre arbítrio, portanto, não mais um determinismo, é justamente aí que começa a engendrar todo o seu drama no processo de desenleio da matéria. Aí surgem os dramas, então, psíquicos, que faz com que esse espírito vá, aos poucos, se libertando, então, dos liames da matéria por meio das sucessivas encarnações. Experiencia, portanto, um mundo de dualidade. É necessário a ofensa para que ele pratique o perdão? É necessário ou é necessária a tristeza para que reconheça a alegria? Enfim, é o mundo da dualidade. Nós passaremos a valorizar as virtudes quando temos o contato com os vícios que nascem da matéria. Não que a matéria em si seja má, mas é uma aptidão, digamos assim, é uma característica que a matéria oferece, essa dualidade, justamente para que nós passemos a valorizar aquilo que é belo, aquilo que é nobre, aquilo que edifica, enfim, para que passemos então a atuar, a atuar, a proceder dentro dos parâmetros da virtude. Olha que interessante, né? Então, assim, num breve relance, num breve entreolhar, seria essa então, pelo menos até aqui, a jornada do Espírito imortal. Olha que interessante, né? Bem, sabendo então, ou tendo na tela mental, toda essa trajetória, é natural que, de posse do livre arbítrio, esse Espírito, então, vá construindo, né? Relacionamentos, na maioria das vezes, pelo menos até nesse nível de evolução, na maioria das vezes, relacionamentos que estão marcados pelo vício, ou seja, marcados pela ignorância, ignorância no sentido de ausência de conhecimento, aliás, é isso que a palavra ignorância significa, né? Ou seja, um não conhecimento, então, não é a maldade em si, né? A maldade, ela é apenas um aspecto, passageiro, um aspecto temporário, né? Porque nasce dos vícios decorrentes da ignorância. Então, em essência, a maldade não existe, né? Aliás, Santo Agostinho, a propósito do tema, ele já ensina que o mal há de extinguir o próprio mal, ou seja, o mal se dilui a si próprio, né? Portanto, é a luz do conhecimento que faz, então, com que esse mal ou com que esses desvios, né? Da trajetória regular, da existência, faz, então, com que esses desvios sejam cada vez mais diminuídos até o ponto em que deixem, então, de existir na economia daquele espírito. Olha que interessante. Bem, orai e vigiai, também como um processo de higiene, nós veremos isso, né? Também como um processo de higiene, no caso, a higiene da alma, olha que interessante, né? No caso, a higiene da alma, e não apenas, outro ponto a se ressaltar, e não apenas em relação à alma do espírito encarnado, como também a alma do espírito desencarnado, portanto, a alma espiritual, né? A alma espiritual. Isto é, de imprescindível aplicação, essa asepsia, essa higiene, essa limpeza, essa purificação, ela é de imprescindível aplicação, tanto nos níveis da realidade da matéria, que é essa que nós estamos aqui falando e ouvindo, tanto nesse nível, então, da realidade da matéria, como nos níveis da realidade do espírito, né? Ensinamento, portanto, esse, que Jesus nos nos dá de voo, né? Ensinamento, ele é, portanto, transdimensional, ele extrapola a dimensão da matéria, né? Ele alcança e sustenta também o espírito que já lhe compreende a presença e a inafastabilidade em todas as dimensões vibracionais que percorre esse espírito em seu mergulho em direção ao plano da matéria. Ou seja, ou seja, nesse nosso plano de manifestação, nesse plano da matéria, nós sabemos, por ensinamento dos próprios espíritos, nossos irmãos maiores, encarregados, que são de transmitir a todos nós essas verdades eternas, essas verdades que estão por detrás do véu da matéria, por detrás daquele olhar ou daquela visão meramente material que nós temos, que necessita de uma luz exterior para identificar aquilo que está à nossa volta. Na medida em que eles nos ensinam, nós vamos desnecessitando, nós vamos deixando de prescindir, deixando de ser necessária essa luz exterior, essa luz externa. por quê? Porque o conhecimento, quando aplicado em prol de nós mesmos, no sentido da harmonia, no sentido do equilíbrio, ele proporciona a iluminação interior. Então, nós passamos a ver, não mais com os olhos da matéria, dependentes de uma luz exterior, mas passamos, sim, a ver na profundidade de tudo com a luz interior, interior, portanto, com os olhos da alma. Olha que interessante, né? Então, esse orai e vigiai, justamente porque nesse plano de manifestação que nós nos encontramos, o espírito para atingir o fundo, a densidade maior da matéria, ele acaba nesse mergulho passando por várias camadas, digamos assim, vibracionais. e em cada uma delas, ele precisa de uma vestimenta, ele precisa de um veículo adequado àquele nível vibracional, até atingir o corpo físico, que é esse nosso corpo biológico, para poder experienciar aqui na profundez da matéria. Então, além do corpo físico, nós já sabemos, nós já estudamos, que o espírito, então, em seu processo de manifestação se vale, se utiliza de outros veículos de expressão. Esse é o mais denso, seria o último em densidade, que é a matéria, que é a matéria, que é o corpo físico, biológico. Depois, na sequência, e cada vez mais sutil, digamos assim, tanto que escapa a nossa percepção meramente material, nós temos o corpo etérico, ou o duplo etérico, como também é chamado, nós temos o corpo de emoções, ou o corpo astral, nós temos também o corpo da inteligência concreta, que é o corpo mental, nós temos ainda o veículo da mente abstrata, que é a inteligência abstrata, nós temos também na sequência o corpo da intuição, e por fim, o corpo mais próximo que reveste o espírito, que é o corpo átmico, digamos assim. Bem, então, olha, ou percebamos, toda a jornada que o espírito precisa desenvolver para estar aqui agora, como nós estamos, como nós estamos. Tudo isso é graça, tudo isso é grandeza, tudo isso é inteligência de Deus operando em nosso favor. por si só isso já seria suficiente para que nós tributássemos ininterruptamente a Deus toda a nossa reverência e todo o nosso respeito. Tributar essa reverência e tributar esse respeito a Deus, ao Criador, não é fazê-lo em nível apenas de pensamento, muito mais do que isso é fazer com que essa reverência e esse respeito se traduzam em cada ato que nós realizarmos no nosso cotidiano. bem, esse tema vigiai, é importante que nós quando nos defrontamos, quando nos deparamos com aquilo que está na Bíblia ou no caso aqui em específico no Evangelho, é sempre interessante que nós busquemos na medida do possível através de diversas fontes quanto mais o sentido original das palavras ou das passagens que ali se encontram, porque isso pode ter sido com o tempo mudado um pouco de sentido, mudado um pouco de significado em razão de sucessivas tradições, em razão de termos arcaicos, ou seja, terminologias que deixaram atualmente de fazer sentido, enfim, tudo isso é preciso considerar. Então, quanto mais nós nos aproximarmos dos textos originais, tanto mais próximos estaremos do significado genético, do significado, portanto, de origem dessas mesmas passagens. Estou dizendo isso em razão do termo vigiais. Se nós buscarmos em algumas, fizermos uma pesquisa em algumas traduções dessas passagens do Evangelho, nós vamos verificar que elas muitas vezes não são iguais, embora o propósito, embora o ensinamento seja o mesmo, mas ela se apresenta de forma variada. Então, esse termo vigiais, se nós buscarmos na sua origem, na sua etimologia, nós vamos encontrar o termo vigiar como sendo também despertai. E aí começa a fazer mais sentido. Despertai, acordar. Ora, esse vigiar, mais do que estar de sentinela, do que alguém que vigia, que está ali apreensivo, que está ali cauteloso, muito mais do que isso, ele indica o despertamento, que todos nós precisamos ter, que nós precisamos buscar, ele indica que nós precisamos acordar para essas realidades que extrapolam os níveis da matéria, nós precisamos acordar para essas realidades sublimes, que dizem respeito à espiritualidade, acordar para essas realidades que estão presentes desde sempre no interior de cada um de nós, e nós por desconhecê-las, delas não nos aproximamos. Olha que interessante, então o termo vigiar, ou vigiar, ou vigília, daí até o estado de vigília, estado de sono, enfim, ele está mais para despertamento e acordar, não no sentido de um acordar físico, mas um acordar, um despertar espiritual. Portanto, assim compreendendo, nós temos ou reunimos condições também de melhor nos aprofundarmos no ensinamento que Jesus nos ministrou, orai e vigiai. Nós vamos ver também que essa oração não é simplesmente aquela que se faz de forma labial ou aquela que se faz pelo ou por meio do pensamento, não, muito mais do que isso, muito mais. Deus quer que a nossa oração seja o nosso próprio comportamento, olha que interessante, né? Bem, então a sua significação do termo vigiar está para a necessidade do despertamento interior, para o autoestudo, para o autoconhecimento, isto é, para o acordar do sono proporcionado pela ignorância, para o acordar para as realidades sublimes espirituais. Nesse sentido, então, é o termo vigiai, aliás, é melhor que nós compreendamos com esse sentido, que ele guarda uma conexão bem mais próxima com a intenção primária de Jesus. Já o termo orai, sua interpretação, passa pela compreensão de que de que a oração é o momento em que a criatura busca a sintonia com a energia do Criador, refazendo-se essa criatura, ou preenchendo-se, então, nessa atmosfera de pura luz. A partir de um elevado nível de despertamento interior, que é o que nós todos estamos buscando, então, a partir desse já considerável nível de despertamento, essa sintonia com o Criador, ela passa a ser mais frequente, até se tornar permanente, olha que interessante, quando, então, estará presente em cada agir da criatura, olha que belo, pois cada um de seus atos, ou seja, cada um de seus cometimentos dessa criatura, cada um desses atos, então, porque já em comunhão, ou seja, em estreita sintonia, já integrado com aquilo que é sagrado, cada ato, então, será uma respeitosa oração ao Criador, ou seja, a oração transformada em serviço, serviço do bem, serviço do amor, serviço da solidariedade, aliás, ensina-nos, os Espíritos superiores, que a melhor oração é aquela que se faz em serviço, está aí, portanto, o orai e o vigiai, assim considerados, ou como um corpo de ensinamento que envolve essa profundez maior, que envolve essa percepção mais acurada das realidades que nos envolvem, nós saímos, portanto, dessa realidade próxima, estreita e material, essa realidade que é passageira, que é essa realidade que é efêmera, que é impermanente, nós, transpondo-a, nós passamos a perceber, passamos a experimentar essas outras realidades, ou seja, realidades, realidades eternas, realidades que são a luz, que representam a luz das verdades sublimes do Espírito, verdades tais que para alcançá-las nós precisamos desse despertamento que nos conduzirá em face da grandeza do Criador, nos conduzirá a um sentimento de humildade, e é essa humildade, ou é por essa humildade, que a verdade, então, cada vez mais clara, cada vez mais reluzente, ela se nos apresentará. Portanto, buscar a verdade é criar condições para que a verdade se nos apresente, não é nos apropriar da verdade, muito pelo contrário, é desfazermos-nos de tudo que seja tendente ou que traga em si possibilidade de nos prender, é desvencilharmos-nos de tudo isso para que, então, vazios de matéria, mas cheios de Espírito, nós possamos, então, fruir do néctar dessas verdades sublimes. Olha que interessante, bem, lá no Evangelho, lá no Evangelho, eu trouxe aqui, só para que nós contextualizemos, onde está esse ensinamento, onde estão esses ensinamentos de Jesus sobre o olhai, sobre o vigiai e orai. Eu trouxe aqui algumas passagens, só para ilustrar, por exemplo, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, está escrito assim, olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando será o tempo. Essa é uma das traduções desse capítulo e versículo. se nós pegarmos uma outra tradução, por exemplo, a tradução da Bíblia do rei do rei Jaime, é uma Bíblia que teve todo um processo de tradução, de construção, todo um cuidado, um zelo, ausência de tendências, ausência de motivações outras que não fossem o desvelamento daqueles ensinamentos na sua forma mais genuína. Então, é uma tradução bastante respeitada, essa Bíblia do rei Jaime, a Bíblia de King James. Isso por volta do século XVII, no ano de 1611, salvo engano, iniciada essa tradução. foi uma tentativa de retorno às origens, para que se resgatasse o sentido primário, o sentido originário dos textos sagrados. Bem, então, se nós temos numa das traduções Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, nessa tradução está assim, estáis, estáis, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. Então, só uma ilustração para que nós pudéssemos, então, comparar algumas versões bíblicas, e daí, portanto, o nosso cuidado, o nosso zelo, a nossa pesquisa, para que nós ficássemos cada vez mais próximos mesmo do sentido originário. Então, nós temos aí Marcos 13,33, essa passagem, só para relembrar, ela ocorre no Monte das Oliveiras, Jesus falava ali a seus discípulos sobre o retorno do Filho do Homem, seria a segunda vinda do Cristo, a tão esperada segunda vinda do Cristo, cujo tempo preciso, dizia Jesus, só Deus conhecia, e não era, portanto, dado ao homem saber. Daí, porque a necessidade da atenção e da vigilância, que Jesus ressaltou, pois poderia ocorrer de sequer ser percebido o seu retorno, ou seja, quando o Filho do Homem retornasse, se não houvesse essa atenção e essa vigilância, esse retorno, então, mais uma vez, não seria percebido, perdendo-se a oportunidade. E outra vez, não se lhe aproveitaria, então, a companhia para realizar nos recessos da própria alma a sua indefectível, a sua plena mensagem crística. Dizendo de uma outra maneira, é preciso buscar o despertamento para que as eternas verdades do Espírito, para que as eternas verdades do Espírito, encontrem ambiente na criatura, sob pena de permanecerem ocultas, em razão, então, do sono, da ignorância. É claro que essa segunda vinda de Cristo, ela não será física, conforme nos ensinam os grandes mestres, que nos auxiliam na jornada de todos os tempos, será uma vinda, portanto, espiritual. Essa segunda vinda será o despertamento que nós fizermos em nós mesmos, o despertamento interior, portanto, do Cristo, desse Cristo interior, que já se encontra desde sempre em nosso íntimo, apenas que nós, adormecidos que estamos, não conseguimos identificar a sua presença. Portanto, essa segunda vinda, ela será identificada a partir do momento em que nós nos mantivermos atentos, vigilantes, ou seja, num processo de contínuo ou de continuado despertamento para as realidades do Espírito. É acrisolar, é aperfeiçoar a nossa acuidade espiritual, ou seja, a nossa percepção, que há, portanto, de transcender apenas, de transcender os elementos puramente materiais, e penetrar nas realidades intangíveis e sutis do mundo espiritual. Realidades, sim, concretas, realidades intemporais, realidades permanentes. nós sairemos, então, desse sono profundo em que nós nos encontramos, em que a maioria daqueles que compõem a humanidade ainda se encontra na direção, então, desse despertamento. Olha que interessante. despertar é conhecer, então, essas realidades sublimes. Despertar não é, conforme pode-se imaginar, despertar não é ficar isento, ou imune, ou distante das vicissitudes da vida, não, mas é simplesmente apreciá-las, considerá-las, compreendê-las de uma maneira profunda, de uma maneira que nela reside um propósito sublime, que não é outro, senão proporcionar a nossa própria evolução. É aprender com as lições que a vida nos oferece, que a vida nos oferece, mais do que, mais do que identificar essas ocorrências do cotidiano, isso nós fazemos apenas com a percepção material, já nos é possível, mas muito mais do que isso, é extrair, é ver, é identificar, é perceber qual é a mensagem que Deus nos destina e que se encontra envolvida por determinadas situações. se o mal nos ocorre, façamos uma cirurgia, digamos assim, espiritual nesse mal e lá nós descobriremos uma profunda lição que nós precisamos assimilar e uma vez assimilada, aquela circunstância não mais retornará. aliás, dizem-nos, ensinam-nos os irmãos maiores que lição não incorporada, reencarnação renovada. Olha que interessante, né? Bem, e esse despertamento faz com que nós tenhamos um outro olhar, um outro olhar sobre tudo, sobre todos, lá em Marcos também, 14, 30, já no capítulo 14, 37, 38, temos voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro, dormes, Simão? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus teria dito isso, então, lá agora, no Getsemane, um pouco antes da sua prisão, quando ele teria seguido com, de acordo com o evangelho de Marcos e de Mateus, teria seguido com os seus apóstolos Pedro, Tiago e João, Tiago e João, irmãos, teria seguido, então, para fazer a sua oração e, retirando-se um pouco mais além, ele teria pedido aos discípulos que ficassem ali em oração e vigilância, mas, quando retornou, eles estavam adormecidos. Então, Jesus teria-os admoestado, teria-os advertido sobre a necessidade da vigilância e da oração, porque o Espírito, na verdade, está pronto, disse Jesus, mas a carne é fraca. Bem, é o conflito, ou melhor, é a contraposição dos interesses da matéria aos interesses do Espírito. poderíamos entender que Jesus ali representa o Espírito imortal que somos, representa o Espírito que já, em certa medida, está pronto, porque, de alguma maneira, ele já conhece, mas, como ele fica envolto pela densidade da matéria, ele acaba tendo essa percepção um pouco diminuída, diminuída, e aí, embora estando pronto, mas porque envolvido pela matéria, pela carne, como disse Jesus, ele pode sujeitar-se a desvios, pode sujeitar-se a quedas, a quedas dentro daquilo que ele precisa realizar. Então, seria nesse sentido, é necessário que nós passemos a ter essa vigilância maior. Jesus teria, então, dito isso. Lá em Lucas, por exemplo, aliás, em Mateus, perdoe-me, no capítulo 26, eu estou trazendo aqui três evangelistas, falamos de Marcos, Mateus, no capítulo 26, 40, 41, está lá, assim, escrito, Nem ao menos uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É praticamente idêntico à passagem de Marcos, que relata essa ocasião em que Jesus teria, então, se retirado para a sua oração. nós temos também em Lucas a mesma passagem, e Lucas assim se refere, Por que dormis? Está lá em 22, capítulo 22, versículo 46. Por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Notemos que em Lucas não está escrito vigiai e orai, está escrito Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levantai-vos aqui, embora se nós considerarmos sob o aspecto físico de se levantar, ora, só se levanta aquele que está desperto, aquele que já está acordado. Para que não entreis em tentação. Então, essas passagens, a exceção da primeira, que Jesus teria subido ao Monte das Oliveiras e abordado o tema do seu retorno do Filho do Homem, que muitos interpretaram que seria o próprio Jesus retornando fisicamente, e ainda se interpreta. Mas, o sentido mais espiritual é justamente que esse retorno não seria de Jesus, do irmão Jesus, nosso irmão maior, mas seria justamente do Espírito Crístico que ele alimentava. O que é a consciência crística, se não nós ajustarmos, nós comungarmos a nossa própria consciência com a consciência crística, que é justamente a inteligência de Deus presente na criação. quando nós nos harmonizamos, a nossa consciência individual com essa consciência universal crística, nós estaremos em perfeita comunhão com esse Cristo interior. Olha que interessante. Bem, então Jesus se referia a esse Cristo ressurgente no interior de cada um de nós. e para isso é necessário que nós criemos o ambiente por meio do despertamento, por meio do acordamento do sono da ignorância, ou seja, é que caminhemos na direção do conhecimento, como modestamente estamos todos aqui com o propósito de fazê-lo. Bem, e essa passagem então em que Jesus faz a advertência aos seus discípulos, ela teria acontecido próximo ao Monte das Oliveiras, mas num jardim ou num orto, conforme está lá em João, chamado Getsemane. Getsemane tem assim um significado ou significa prensa de azeite, um lugar provavelmente onde se prensavam o produto então das Oliveiras. Bem, vigiai e orai para que não entreis em tentação. De que tentação teria Jesus nos advertido? Nós já vimos o alcance do vigiai, o alcance do orai, mas Jesus nos identificou isso como condição para que não entrássemos em tentação. Mas que tentação seria essa que Jesus estava referindo para todos nós. Quando nós iniciamos o estudo desta manhã fazendo uma breve abordagem da trajetória do Espírito, nós vimos que no momento mesmo em que há a individualização do princípio inteligente, nesse momento surge a entidade denominada Espírito, não mais sujeita ao determinismo evolucionário, digamos assim, mas agora de posse do livre-arbítrio, ele, então, pelas escolhas que realizará, construirá o próprio caminho. E se num momento, ou até num determinado momento, que ainda nos encontramos, nós identificamos esse caminho como sendo fora, externo, nós precisamos passar a desenvolver a compreensão de que esse caminho não é exterior, esse caminho é todo ele interior. Aliás, nós, segundo também nos orientam os nossos irmãos maiores, que já passaram por aqui, deixando a sua mensagem, a sua mensagem que atravessa os séculos, porque sempre atuais, conforme então eles nos ensinaram e nos ensinam e nos ensinarão que nós não encontraremos esse caminho, se não quando fizermos desse caminho a nossa própria existência, ou seja, o caminho ele não é algo que estaria fora de nós, é necessário que nós nos transformemos nesse próprio caminho. Olha que interessante, olha que visão profunda, né? Bem, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, qual o sentido desse ensinamento? Seria o da influência da matéria sobre o Espírito? Mas se o Espírito está pronto, em que instância ele estaria pronto? Em aparência, isto é, como personalidade temporária do eu, ou em essência, como entidade imortal? ou o sentido seria o de que no atual estágio em que a humanidade se encontra, e moralmente, convenhamos, esse estágio pouco difere daquele de há dois mil anos, estágio moral, então, considerando esse estágio em que a humanidade se encontra, mesmo já tendo alcançado o Espírito relativo grau de despertamento, ainda está sujeito às injunções da matéria, ou seja, ainda não se encontra plenamente liberto das atrações que essa densidade vibracional à matéria, portanto, tem capacidade de lhe endereçar. é sabido pelas informações contidas na doutrina de que mesmo em missão, interessante isso, a doutrina nos informa que mesmo em missão, o que é próprio de entidades, ou seja, de Espíritos mais elevados ou mais avançados em evolução, a missão reservada para esses Espíritos, que tem esse caráter missionário, mesmo para esses Espíritos, ou seja, mesmo em missão, poderá haver a sucumbência parcial ou total. Olha que interessante, é a lei de atração atuando, conquanto específica em sua graduação, ou seja, em cada ambiente evolutivo, oferecendo o ensinamento que possui a todos quantos dele ainda necessitem. É aquilo que nós falávamos sobre o mal, que o mal em essência não existe. O que existe são as condições que o mundo da matéria, notadamente nesse estágio em que nos encontramos da nossa casa universal, o nosso planeta Terra, ele está num nível vibracional tal em que nele está presente aquela dualidade de que falávamos, ou seja, nós precisamos experimentar, seja passando efetivamente por ele, ou observando-lhe em nossos semelhantes, o que seria mais inteligente, mas enfim, é preciso que nós compreendamos o menos para que possamos valorizar aquilo que é mais. Olha que interessante, ou seja, comportamentos menos nobres se nos apresentam para que de alguma maneira nos indiquem o lado dos comportamentos então mais nobilitantes. Não há necessidade de eu passar pela dor para entender o amor, não há necessidade, embora na maioria das vezes essa seja a condição para o espírito recalcitrante, porque a Deus nós já sabemos pode-se chegar pelo amor ou pela dor que conduz ao próprio amor. Então a escolha também está aí, ou eu observo e aprendo ou eu aprendo às custas da própria experiência. bem, mas isso é um outro tema. Então voltando aqui a essa questão, é que mesmo em missão, em razão da matéria, da força que a matéria possui, própria dela, não porque isso seja mal, mas é próprio, é característico do mundo material, pela força então que ela impõe, mesmo o espírito que aqui reencarna como missionário, porque ele já é um espírito evoluído, mesmo esses espíritos ainda precisam dessa vigilância ou precisam dessa atenção maior para que não sucumba nesse propósito. Então, porque é próprio desse nosso mundo material. evoluir, portanto, habilitar-se, ou melhor, é tornar-se merecedor para assimilar ensinamentos em níveis cada vez mais sutis de realidade. Em Gálatas, na sua carta, na sua epístola aos Gálatas, aos irmãos da Galícia, enfim, Paulo escreve e auxilia-nos na compreensão dessa passagem do Evangelho que nós estamos estudando. Diz assim Paulo, então, em Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 16 e 17, Nosso Espírito quer as coisas de Deus e se alegra com a justiça e o bem. O Espírito está pronto, nos disse Jesus. Mas a carne ainda sofre tentações e se inclina para o mal. Olhemos, prestemos atenção nessa advertência de Paulo nessa sua carta aos Gálatas. Nosso Espírito quer as coisas de Deus e se alegra com a justiça e o bem. Talvez, talvez, porque, como disse Jesus, o Espírito está pronto. Todavia, continua Paulo, mas a carne ainda sofre tentações e se inclina para o mal. É a força da matéria, a força operante da matéria. E até que nós nos desvencilhemos dela por completo, estaremos sujeitos às suas injunções. Importante identificar aqui os interesses da carne, da matéria e os do Espírito e satisfazer esses interesses com equilíbrio e sobriedade, pois ainda carecemos, necessitamos de preciosas lições a serem reunidas ou a serem amealhadas nos planos da matéria para o indispensável enriquecimento do Espírito imortal. Ou seja, não é desprezar aquilo que seja próprio da matéria, mas tributar, dispensar a eles apenas aquilo que seja necessário. é aproveitar-lhes tudo de bom que ele possa nos oferecer, sem deixar que nos sejamos comandados por essas forças de arrastamento que agrilhou, que prendem, que aprisionam, que encarcelam. Nós precisamos demonstrar aí todo o equilíbrio e a sobriedade necessários, portanto. Bom, o horário já passou, teríamos ainda algumas ponderações de Emmanuel, enfim, mas não nos será possível fazê-lo em razão do tempo. Nós precisamos apenas manter, então, o objetivo da oração, o objetivo da vigilância, conforme está lá descrito no Evangelho Crístico. E manter isso é estreitar-mos-nos cada vez mais, ajustar-mos-nos, comprometer-mos-nos cada vez mais com a autoiluminação, com o despertamento ou com o acordamento, conforme Jesus ensinou ali na sua oração e vigilância, necessidade que todos temos. E, nesse sentido, como tem um ensinamento também muito sábio do passado, a oração não é um meio, olha que interessante, a oração não é um meio para fazermos de Deus o escravo de nossas ambições, mas para fazer de nós os servos de seu amor. Olha que mensagem linda, ou seja, a oração não é para que nós peçamos aquilo que queremos, mas é justamente para que nós cada vez mais reunamos a condição de alcançarmos a condição de servidores do amor de Deus. E, para isso, precisamos nos desfazer, precisamos nos desfazer de tudo aquilo que atrasa, de tudo aquilo que sobrecarrega a nossa caminhada, a nossa jornada. ou seja, precisamos exercitar o desapego, atuar com moderação entre aquilo que é da matéria e aquilo que é do Espírito. Aliás, Maria Dolores, numa fantástica, numa sublime passagem de suas poesias, ela nos diz que a sabedoria consiste em equilibrar as necessidades do Espírito às contingências da matéria. Olha que profundo, que lindo, que belo, poético, filosófico, enfim. Bem, de uma forma geral, tudo o que necessitamos, Deus já nos concedeu, pois temos em potência todas as virtudes. todas as virtudes. Realizar essas potências é o sagrado trabalho de cada criatura. Portanto, pedir ao Pai a realização do trabalho é pretender eximir-se da divina responsabilidade da sementeira. Rogar, sim, mas no sentido de que nos sobrevenham as condições para que nós mesmos realizemos o trabalho, o qual é construção nossa, é construção de cada um de nós. Assim, se o trabalho é o desenvolvimento da paciência, a título de exemplo, se o trabalho é o desenvolvimento da paciência, as condições oferecidas possivelmente serão as da incompreensão. se o trabalho a ser desenvolvido é a realização interior da mansuetude perante as condições de ataques, estaremos as condições, portanto, serão as de ataque, de variados matizes para que nós desenvolvamos a mansuetude. Perdão, se a necessidade que precisamos desenvolver ou se o trabalho que precisamos realizar é o do perdão, nós estaremos diante de condições de ofensa. Olha que interessante, portanto, se pedimos paciência, Deus não nos dará paciência, mas nos dará as condições para que nós construamos a paciência. E quais são essas condições, se não o inverso da própria paciência? Bem, isso é o mérito, isso é a construção de si mesmo, isso é merecer a ascensão evolutiva. Bem, vamos então encerrando a nossa manhã, esse estudo desta manhã, lembrando aqui, antes da prece final, o ensinamento do filósofo, do sábio Epiteto, que viveu há cerca de dois mil anos, na antiga Roma, ele era um escravo, enfim, escravo da carne, mas totalmente livre em espírito. Bem, ele dizia assim, pensa em Deus com mais frequência do que respiras. Olha que interessante, pensa em Deus com mais frequência do que respira. Ou seja, mantenha-se em sintonia constante com o Criador, em outras palavras. E aí, para que nós encerremos, então, esse estudo, eu vou trazer aqui um trecho de um pequeno poema, rápido, breve, de uma escritora ou de uma poetisa inglesa do século XIX, viveu entre 1806 e 1861, mas de uma inspiração profunda, sublime, em perfeita consonância com o estudo que nós estamos terminando de realizar. Elizabeth Barret, conhecida por Elizabeth Barret, ela diz assim, num transporte aqui de intuição, que só os poetas têm essa filigrana de perceber aquilo que está além do tangível. Diz assim, no sentido da própria oração, no sentido de se perceber a presença de Deus ou se perceber na presença de Deus, tudo isso que nós estamos realizando, ou seja, a par do vigiar e orar, que em última instância significa coerência e trabalho, o vigiar, o despertamento é a coerência com as leis de Deus, e a oração mais agradável a Deus é aquela em serviço, portanto, o trabalho, coerência como manter-se em comunhão com as leis divinas, e trabalho como auto aperfeiçoamento, a prece, portanto, mais agradável a Deus. Diz assim o poema A terra está repleta do céu e cada arbusto comum arde com Deus, mas somente aquele que vê tira os sapatos, os outros sentam ao redor e colhem amoras. ou seja, somente aquele que vê está vigilante, ele está desperto, está acordado, ele vê e tira os sapatos, ou seja, ele reverencia e respeita a criação, porque nela vê e sente o próprio Criador. Os outros sentam ao redor e colhem, simplesmente colhem amoras, isto é, permanecem adormecidos perante o Criador. E nós, e nós, vemos a Deus presente na natureza e tiramos os sapatos, ou adormecidos como tantos, simplesmente sentamos e colhemos amoras. Fica aí, a reflexão para todos nós. Quero agradecer a todos os amigos pela atenção, pelo empenho, pelo propósito de buscar o estudo, buscar o conhecimento, pelo propósito de comungar com essas verdades sublimes que a doutrina tão grandiosa, tão consoladora nos oferece. Agradecer a todos, então, e espero ter, assim, de alguma maneira, contribuído para o processo de reflexão dos amigos, porque é preciso que nós sempre reflitamos acerca dessas verdades da vida imortal. Vamos à nossa prece final, elevando o nosso pensamento a Deus, sintonizando-nos, portanto, tirando os nossos sapatos. Vamos agradecer uma vez mais a Deus, por mais essa possibilidade de estudo, essa possibilidade de nos aproximarmos com a sabedoria eterna. Agradecer também e novamente aos mentores, todos eles, aqueles que se dedicam e sustentam a nossa casa espírita e que nos dão condições para que aqui nos reunamos em estudo, aos nossos mentores dos nossos lares que protegem o nosso ambiente, que nos auxiliam, aos nossos mentores individuais que também se esmeram perante a nossa caminhada e com essa profunda gratidão a todos eles. Nós entregamos uma vez mais a nossa humilde oração à espiritualidade para que utilize dessa energia onde seja necessário. Peçamos também pelos nossos hospitais, pelos nossos presídios, por aqueles irmãos que mesmo livres em matéria encontram-se presos em dogmas, presos em conceitos, presos enfim, de alguma maneira e sob os aspectos da ausência da luz interior. Peçamos por todos eles. Peçamos também pelas nossas águas para que sejam magnetizadas e assim finalizando o nosso encontro em nome de Deus fica o nosso abraço a nossa gratidão o nosso respeito a todos os nossos irmãos que assim seja. e aí o nosso abraço tchau tchau Obrigado.